A tuberculose é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Em 2017, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas foram vítimas da doença. No Brasil, só no ano passado, foram diagnosticados mais de 75 mil novos casos. O tratamento da doença é oferecido exclusivamente pelo SUS, que a partir de agora passa a ofertar um novo tipo de medicamento para crianças com menos de 10 anos. O tratamento para a tuberculose para crianças menores de 10 anos vai mudar. Hoje, quem tem a doença tem de tomar três medicamentos diferentes na fase intensiva e dois na fase de manutenção. Agora, será ofertada a combinação de três medicamentos em um único comprimido na fase intensiva da doença. Já na segunda fase do tratamento, será ofertada uma combinação de dois medicamentos também em um único comprimido. Às vezes a pessoa perde um, molha, estraga um dos três comprimidos, a caixinha de um, só dá dois, depois só dá um, esqueci de pegar. Então, quando a gente dá um comprimido só, a gente tem a certeza que está tomando a dose recomendada dos três. Os novos remédios têm a mesma eficácia dos anteriores e seguem a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é o uso desse tipo de medicamento em dose única. A expectativa é que as novas doses contra a tuberculose estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde no ano que vem e beneficie cerca de 1.500 crianças. O Brasil vai assumir ainda neste ano a presidência da Organização Internacional Stop TB, que atua para eliminar a doença no mundo. O governo vai priorizar os grupos mais atingidos. A principal é que mais 56 vezes mais chance de ter tuberculose é a população de rua. A segunda são os presidiários, as pessoas sem a capacidade de liberdade. Depois nós temos a população indígena, que não tem imunidade construída, não tem sistema imunológico e acaba adquirindo muito a tuberculose. Obrigado.